Com o novo protocolo aprovado pelo comitê semana passada da reabertura das praças, dos campos, dos ginásios dentro de um protocolo, a gente vai entregar hoje às 15 horas, a gente entrega o Ginásio Poliesportivo e a Vila Olímpica. O Ginásio Poliesportivo é uma obra que começou em dezembro, janeiro deste ano janeiro deste ano mais precisamente, e aí teve toda a estrutura de piso, de luz, de vestiário remodelado ao mesmo tempo, com a pandemia, teve que manter o complexo da Vila Olímpica fechado, a gente fez as reformas que eram necessárias que foram as quadras externas, a área de playground para criança que não existia, a academia ao ar livre que não existia e toda a questão de paisagismo, dar uma habitabilidade diferente aqui na Vila Olímpica. A Vila Olímpica a gente entrega à população a partir de amanhã às 15 horas. A quadra do Jardim Rosana os interessados vão procurar a divisão de esporte para se fazer o cadastro, para poder montar um horário lá na quadra, a gente também, a divisão de esporte vai atuar os nossos professores do programa Talentos Esportivos e Bola em Jogo eles terão horários lá para trabalhar com as crianças e adolescentes do bairro na quadra do Polo Esportivo, a maioria do horário da quadra é das equipes que treinam para representar o município, vôlei, basquete, futebol, handball mas existem horários alternativos para a população os que já existiam horário devem procurar a divisão de esporte para confirmar a participação os novos vão entrar numa lista de espera tendo a disponibilidade de horário para poder estar jogando no ginásio e aí Abertura